Godzilla Minos 1 é uma produção do estúdio Toho. É o primeiro filme japonês em 7 anos depois de Shin Godzilla. Lançado em 2016. Dirigido por Takashi Yamazaki, filme trará o rei dos monstros de volta ao Japão. O filme se passará logo após os eventos da Segunda Guerra Mundial. Em um cenário desolado pelos bombardeios atômicos de Nagasaki e Hiroshima. Os japoneses precisam enfrentar um novo horror. Uma força imparável da natureza enquanto se esforçam para reconstruir o país no pós-guerra. Godzilla retornará às suas raízes como uma metáfora horrível para devastação nuclear. Lembrando o filme original de 1954. Por falar nisso. Em uma jogada de marketing. A Toho lançou nos cinemas japoneses o filme no dia 3 de novembro de 2023. Mesma data em que o primeiro filme foi lançado em todo o Japão em 3 de novembro de 1954. Justamente para comemorar o 69º aniversário da franquia. Clique em curtir. Se inscreva no canal. E habilite o sininho para não perder nenhuma novidade. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL